Pode parecer estranho o que vou falar aqui hoje, mas a voz dentro da sua cabeça pode estar acabando com o seu futuro. Vem entender. Nossa inveja sempre dura mais do que a felicidade daqueles que invejamos. Então, você tem uma apresentação para fazer. Pode ser no trabalho, na faculdade, não importa. Diz aí, como você procede? Melhor, como a voz dentro da sua cabeça procede? É assim? 1. Eu me preparei bem para essa apresentação e tenho o conhecimento necessário. Vou dar o meu melhor e compartilhar minhas ideias de forma clara e confiante. Ou é assim? 2. Eu nunca sou bom em falar em público. As pessoas vão achar minha apresentação chata e confusa. Eu provavelmente vou gaguejar e esquecer tudo. A primeira ou a segunda? Seria importante você deixar nos comentários. A voz interna, muitas vezes, nos alerta de perigos e más decisões. Ela pode ser muito útil. Mas já adianto que quando voltamos nossa atenção para dentro, tendemos a nos concentrar nos problemas e não nas soluções. E claro, isso não se refere apenas a uma apresentação. Pode ser sobre qualquer coisa que diz respeito à sua vida. Por isso mesmo, se você tende a uma conversa positiva ou uma conversa tóxica, isso pode mudar tudo na sua vida. Tudo mesmo. Afinal, cada um de nós tem acesso a essa conversa perpetuamente. O fato é que a conversa interna é uma parte intrínseca da experiência humana, servindo como uma ferramenta para processar informações, tomar decisões e refletir sobre nossas vidas. No entanto, assim como uma moeda de duas faces, a conversa interna também possui um aspecto menos desejável, que pode se tornar prejudicial e tóxico se não for devidamente monitorado e controlado. Enquanto a conversa interna saudável pode nos motivar, oferecer soluções criativas e impulsionar nossa autoestima, uma conversa interna descontrolada pode nos levar a padrões de autocrítica, ansiedade e estresse desnecessários. Eu sou o Alisson e no Super Leituras de hoje vamos explorar nove pontos cruciais que podem nos ajudar a reconhecer, entender e interromper uma conversa interna tóxica. Isso é urgente, pois imagine você anos e anos de conversas tóxicas. Elas realmente podem destruir o seu presente e o seu futuro. Vamos aos nove pontos e como bônus ainda vou te mostrar a arma mais poderosa nessa batalha. 1. Autoconsciência Reconheça que está tendo pensamentos negativos ou autocríticos. A primeira etapa é estar ciente desses padrões de pensamento. Note, por exemplo, se está constantemente se preocupando com o que os outros pensam sobre suas decisões. Isso pode levar à ansiedade e à insegurança. A não existe consciência sem autoconhecimento. 2. Identifique padrões Analise os temas recorrentes em sua conversa interna. Identificar os gatilhos e os padrões tóxicos é fundamental para lidar com eles. Tem pessoas que sempre se criticam por pequenos erros e isso afeta sua autoestima. Outros, quando algo não sai como planejado, instantaneamente se culpam. Vira uma resposta padrão. Você precisa refletir para perceber os seus. 3. Pratique a aceitação Aceite que todos têm pensamentos negativos ocasionalmente. Muitas vezes, somos excelentes acusadores de nós mesmos. Não se julgue por tê-los, mas sim pela forma como reage a eles. Quando você identifica a conversa tóxica, tenha a opção de lutar contra ela e mudar os rumos da conversa. É o que vamos abordar no próximo ponto. 4. Reestruturação cognitiva Como exemplo, você falha em uma entrevista de emprego e imediatamente pensa Eu sou um fracasso total. Então, você desafia esse pensamento substituindo por Essa entrevista não foi bem, mas isso não significa que sou um fracasso total. Posso aprender e melhorar. Questionar a validade das afirmações internas ajuda a reduzir a sua negatividade. 5. Meditação filosófica A meditação filosófica consiste em compreender, em profundidade, um pequeno texto ou mesmo uma frase significativa E interiorizar o seu conteúdo. Essa meditação é poderosa porque personaliza aquele conteúdo na sua vida. Ela é feita por quatro passos. O professor Paulo Rafael, aqui do canal, ensina mais sobre ela no programa Filosofia como Estilo de Vida. Quem se interessar, clica no primeiro link da descrição deste vídeo. 6. Autoestima e autocompaixão Cultive a autoestima e autocompaixão. Trate-se da mesma forma como trataria um amigo em dificuldades, em vez de ser excessivamente crítico consigo mesmo. As correções internas que você faz tem que ser para o seu aperfeiçoamento e não para destruí-lo. Isso é muito importante. 7. Converse positivamente Transforme sua conversa interna em uma voz amiga. Use afirmações positivas e encorajadoras para contrabalançar as negativas. Antes de uma apresentação, por exemplo, em vez de se dizer Vou esquecer tudo e fazer papel de bobo. Você se encoraja dizendo Eu me preparei bem e tenho conhecimento para fazer uma ótima apresentação. 8. Limitação do tempo de ruminar Defina um limite de tempo para pensar em um problema ou preocupação. Por exemplo, permita-se 10 minutos para refletir sobre a situação e depois comprometa-se a seguir em frente, evitando que a conversa interna negativa se prolongue. É para controlar no relógio mesmo, hein? 9. Foco nas soluções Em vez de apenas se concentrar nos problemas e preocupações, direcione sua conversa interna para buscar soluções construtivas. Pergunte a si mesmo O que posso fazer para melhorar essa situação? E isso ajuda a mudar o foco da negatividade para a ação positiva. E claro, a grande arma contra essa conversa tóxica é o autoconhecimento. Mas não qualquer autoconhecimento. Mas aquele cultivado pelos grandes filósofos, como Sócrates e Platão. Aqueles que usam a filosofia como estilo de vida. É algo tão transformador que você deveria clicar aqui agora e entender como você pode usar ainda hoje, você também. É aprender a pensar como Sócrates, um dos homens mais sábios de nossa civilização. Compartilhar esse vídeo é ajudar alguém que pode estar sofrendo com a voz tóxica interna. Conto com você. Nos siga também no Insta, inscreva-se no canal e até a próxima.